Futebol, o América empatou com o Campinense na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia do América na Série D foi contra o Campinense, duelo do vice-campeão Potiguar contra o vice-paraibano. E os dois times entraram com a mentalidade de apagar derrotas no estadual. Nos primeiros toques, olha esse chute de fora da área do Anderson, do Campinense, do Everton Spalm. O América responde nesse bate-rebate. Tem trapalhada do goleiro Waldson, mas não aproveita a chance. O goleiro do time visitante se recuperou nesse chutaço do Felipe Guedes. O Rondinelli também conseguiu criar boa oportunidade para o time da casa. A segunda etapa continuou lá e cá. O Fábio Júnior soltou essa bomba perigosa e o Augusto acertou a trave para o América. Aí o Campinense respondeu com outra bola na trave no chute do Rafael Ibiapino. O Edmar até marcou para o time da casa, mas não valeu. O Augusto tentou para o América. E o Jobson, aquele mesmo ex-Botafogo, por pouco não deu a vitória para o time paraibano. Nos últimos minutos, quase que o Campinense abre o placar nesse chutaço do Everton Marinho. Ficou mesmo no 0x0 na Arena das Dunas. Um jogo que termina empate e já era esperado mesmo um duelo equilibrado aqui na Arena das Dunas. Afinal, o América e o Campinense são as duas equipes consideradas mais fortes nesse grupo 3 da Série D do Brasileirão. Daqui em diante, Paulinho Kobayashi, técnico do Alvirubro, espera aproveitar melhor as oportunidades. Se você analisar o jogo em si, o América teve muito mais chance ali, forçando pelos lados, chegando no fundo, conseguindo às vezes até bola na trave, tentando fazer os gols. E você acaba num erro, proporcionando um contra-ataque. Nós criamos várias oportunidades, mas infelizmente quando o gol não sai, você acaba se desgastando. Então a gente pensa que temos muito a evoluir, a crescer. E aos poucos, a nossa equipe vai conseguir os resultados.